...a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constantemente na aposta de receber, discutir e votar o procedimento da comissão. A presidência informa recebendo a seguinte correspondência. Mensagem do Sr. Alberto Vicente Nargetini, enviada por meio do falda com as comissões, solicitando a essa comissão que garanta o cumprimento da lei de acesso à informação pelo Ministério Público de Minas Gerais. Passo a primeira falda do dia e compreendo discussão e votação de parecer sobre a posição de aceito a prestar... Presidente... Sobre a mesa de requerimento do deputado Beatriz Serqueira, que seria apreciado em último lugar o projeto 755-2021. Em votação e requerimento do deputado que aprova, permaneça como estão aprovado. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu gostaria de solicitar que a consultoria elaborasse o seguinte requerimento. O deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais, seja oficiado o presidente da comissão, o deputado Leonidio Bolsa, para que, considerando que há dezenas de projetos de autoria desse deputado parados na comissão de administração pública, porque não são pautados há meses nessa comissão. Eu gostaria que a comissão, que a consultoria, transcrevesse as minhas falas para o requerimento. Considerando que a comissão está se reunindo constantemente nas quartas-feiras, e que há dezenas de projetos de autoria deste parlamentar, fazendo um apelo, solicitando ao ilustre deputado Leonidio Bolsa, para que possa pautar os projetos de autoria deste parlamentar. Esse é o requerimento que eu estou apresentando, presidente. Passa a primeira fase da ordem. Bom, o requerimento do deputado Sargento Rodrigues será recebido e apreciado na terceira fase da reunião. Passa a primeira fase da ordem. O dia e compreende discussão e votação dos parceiros sobre a posição. Projeto de lei 755, segundo turno. Ah, não, esse foi retirado, passado por último lugar. Projeto de lei 2.797, deputado Tito Torres, que altera a destinação do imóvel que trata a lei 16.665, 1º de janeiro, que autoriza o Poder Executivo, a doar o município de São Miguel do Anta, o imóvel que se especifica. Relator, deputado Roberto Andrade. A proporção em análise na fórmula do plenário, para alterar a destinação do imóvel que trata a lei 16.644, 1º de janeiro de 2007, que autoriza o Poder Executivo ao município de São Miguel do Anta, o imóvel que se especifica para funcionamento de uma unidade básica de saúde, UBS. Diante do posto de opinão pela aprovação do projeto de lei 2.797, 2º de janeiro de 2021, no segundo turno, na forma do vencido, em primeiro turno, em discussão, apareceu. E se essa discussão em votação apareceu, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 4.073. Dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia, que especifica o autoriza o Poder Executivo, a doar áreas correspondentes ao município de Ibirité. Autor, deputado Fábio Avelar. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 4.073, 2º de janeiro de 2022, comissão de administração pública. De autoria, deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia, que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Ibirité. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.073, e 2.22, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Se essa é a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam e permanecem como estão. Aprovado. Projeto de lei de 616, 2023, que autoriza o Poder Executivo a do almoço de Itaúna. Autor, deputado Lohana. Relator, deputado Rodrigo Lopes. Aparecer sobre o projeto de lei nº 616, 2023. De autoria do deputado Lohana, o projeto de lei em Pígrife autoriza o Poder Executivo a doar o município de Itaúna o imóvel que se especifica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 616, 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Se essa é a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam e permanecem como estão. Aprovado. Projeto de lei 625, 2023. De autoria do deputado Arnaldo Silva, que altera a destinação do imóvel que trata a lei nº 22.773, de 28 de dezembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a do almoço do município de Monte Alegre de Minas o imóvel que se especifica. Relator, deputado Roberto Andrade. A proposição é análise, na forma aprovada no plenário, altera a destinação do imóvel que trata a lei nº 22.473, de 28 de dezembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a do almoço do município de Monte Alegre de Minas o imóvel que se especifica para a construção do ginásio poliesportivo. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 625, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecia. E se essa discussão, em votação, parecia. Os deputados que aprovam e permanecem como estão, aprovados. Projeto de lei 641, em segundo turno, deputado Rodrigo Lopes, que autoriza o Poder Executivo a do almoço do município de Santa Rita de Caldas e o imóvel que se especifica. Relator, deputado Roberto Andrade. A proposição é anada na forma do aprovado em plenário, autoriza o Poder Executivo a do almoço do município de Santa Rita de Caldas, o imóvel com a área de 714 metros quadrados, situado na rua Prefeito Sebastião Januzzi, daquele município, para o funcionamento de uma unidade básica de saúde. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 641, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Projeto de lei 846, de 2023, dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica autoriza o Poder Executivo a do almoço do município de Senador Amaral a área correspondente. Autor, deputado Ulisses Gomes. Relator, deputado Roberto Andrade. O projeto de lei, a análise aprovada em plenário, determina a desafetação da rodovia MG 295, compreendida do quilômetro 96.085 e 97,50, com extensão de 0,65 quilômetros. E autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Senador Amaral, a fim que passe a entregar o perímetro urbano do município como via urbana. Em face do exposto, aprovamos pelo projeto de lei 846, de 2023, no segundo turno, na forma apresentada. Em discussão, apareceu. Em votação, apareceu. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 931, de 2023, do deputado Arnaldo Silva, que autoriza a desafetação e doação dos três rodoviários a fim de municipalização. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 931, de 2023, Comissão de Administração Pública, de autor e do deputado Arnaldo Silva, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação de três rodoviários para a fim de municipalização. A proposta foi aprovada no primeiro turno na forma do sustitutivo número 1 e retorna a esta comissão a fim de se receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, de 6º do Regimento Interno. Em observância, o disposto para o primeiro do artigo 189, mencionado o Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte desse parecer. Conclusão, em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 931, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Incerça a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei 967, de 2023, do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Córrego Fundo o imóvel que se especifica. Relator, deputado Rodrigo Lopes. De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafo autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Córrego Fundo o imóvel que se especifica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 967, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Incerça a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei 1137, de 2023, de autoria do deputado Fábio Avelar, que autoriza o Poder Executivo a do ao município de Estrego, de Entre Rios, do imóvel que se especifica. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 1137, de 2023, comissão de administração, de autoria do deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafo autoriza o Poder Executivo a do ao município de Estrego, de Entre Rios, do imóvel que se especifica. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a matéria retorna a esta comissão, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, 161, do regimento interno. Em observância, o disposto no parado primeiro do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos, no final, a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1137, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em certa discussão, em votação, parecer. Os deputados que aprovam e permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei 977, de 2019, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Indianópolis o imóvel que se especifica. Projeto de lei 977, de 2019, pretende autorizar o Poder Executivo a doar o município de Indianópolis o imóvel de 62,5 m² para o funcionamento de uma unidade mista de saúde. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 977, de 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo número um, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Os deputados que aprovam e permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei 10561, de 2020, do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos o imóvel que se especifica. Relator, deputado Roberto Andrade. Projeto de lei 10561, de 2020, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Arcos o imóvel com a área de 500 m² para a prestação de serviços de saúde. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 10561, de 2020, no primeiro turno da emenda número um, apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, parecer. Incerça a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam e permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei 3.362, 3.363, em primeiro turno, do deputado Marquinhos Lemos, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pedra Bonito e o imóvel que se especifica. Relator, deputado Rodrigo Lopes. De autoria, deputado Marquinhos Lemos, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo doar ao município de Pedra Bonita o imóvel que se especifica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.363, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número um, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em certa discussão, em votação, parecer os deputados que a própria amaneçam como estão, aprovada. Projeto de lei 3.385, de 2021, de autoria do deputado Marquinhos Lemos, que dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Machado. Relator, deputado professor Cleito. Como o prazo já está vencido, eu avoco a relatoria e passe a emitir o parecer. O projeto de lei 3.385, no seu artigo 1º, determina a desafetação do trecho da rodovia Vital Brasil BR-267, correspondente entre o quilômetro 0 e o quilômetro 5,3. Autoriza o Poder Executivo a doar a município de Machado, a área correspondente a esse trecho rodoviário para entregar o perímetro humano municipal como via urbana. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.385, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, apareciam os deputados que aprovam e permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei 2002-2023, que autoriza o Poder Executivo a dar ao município de Baipendi, com algo que especifica a autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relatou o deputado Sargento Rodrigues. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 202-2023, Comissão de Administração Pública, de autoridade do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de linha epígrafe, visa autorizar o Poder Executivo a doar o município de Baipendi, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo, no dia 11 de maio de 2023, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública, para aparecer. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão, para receber parecer quanto ao método os termos do artigo 8.8, combinado com o artigo 102.6.1 do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinemos pela aprovação do projeto de lei 202-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Incerça a discussão. Em votação, parecer. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 222-2023, de autoria do deputado Leonid Bolsas, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Monte Carmelo. O projeto de lei 222-2023 determina a desafetação do trecho da rodovia MG 190, correspondente entre o trocamento da antiga AMG 1815 e o limite do bairro Jardim Américo, e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Monte Carmelo. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 222-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, apareceu. Em votação, apareceu. Os deputados que aprovam e permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei 626-2023, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Munhoz, a área correspondente. Autor, deputado Betinho Pinto Coelho, relator, deputado Rodrigo Lopes. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Munhoz, a área correspondente. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 626-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecia. Em certa discussão, em votação, parecia. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei do deputado Lucas Lasmar, que dispõe sobre a desafetação e inclusão da cláusula restritiva em contratos em termos de doação e demais instrumentos, com gêneros celebrados pela Secretaria de Estado de Saúde, com hospitais filantrópicos na utilização de bem doado. Relatou o deputado Rodrigo Lopes. Projeto de lei 849-2023, objetivo a vedar a inclusão de cláusula restritiva em contratos, termos de doação e demais instrumentos com gêneros celebrados pela Secretaria de Estado de Saúde, com os hospitais filantrópicos na utilização de bem doado. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 849-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão aparecia. Se essa discussão em votação aparecia, os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei 1056-2023, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia, que especifica o trecho do Poder Executivo, a doar a correspondente ao município de Divinolândia, de Minas. Autor, deputado Gustavo Aladazio. Relatou o deputado Roberto Andrade. O projeto de lei 1056, em seu artigo 1º, determina a desafetação do trecho da rodovia MG 259, compreendido dentro do quilômetro 246, mais 010, ao quilômetro 266, mais 000, no sentido Gonzaga. Determina que o trecho objeto da rodoviação reverterá o patrimônio dos Estados no prazo de cinco anos contada da publicação da lei autorizativa e não tivesse dado a destinação prevista. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, número 1056-2023, no primeiro turno da forma substitutiva, número 2, apresentado pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras, Públicas. Em discussão, incessa a discussão. Em votação, apareceu os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 1068-2023, do deputado Tito Torres, que autoriza o Poder Executivo, adorando o município de Recreio, o imóvel que se especifica. O projeto de lei pretende autorizar o Poder Executivo a doar o município de Recreio, o imóvel com 2 mil metros quadrados, situado na rua Paulino Ferreira Neto, 389 bairro, Nossa Senhora de Fátima, naquele município, para ampliação da Escola Municipal João da Maceno Ferreira. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, 1068-2023, no primeiro turno, na forma substitutiva, o institutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei 1429-2023, que altera a lei 18.873, de 28 de julho de 2010, que autoriza o Poder Executivo do município de Anhangadu, o imóvel que especifica. Autor, deputado Zé Guilherme, relator, deputado Sargento Rodrigues. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 1429-2023, de autoria do deputado Zé Guilherme, o projeto de lei empígrafo tem por finalidade alterar a lei 18.973, de 28 de junho de 2010, que autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Itaiandu, o imóvel que especifica. Publicada no Diário Legislativo, no dia 28 de nove de 2023, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, e à Administração Pública. Para parecer, em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Cumpre a esta comissão, exará parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 8.8, combinado com o artigo 102, deciso 1º do Regimento Interno. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1429-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se eu parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Se essa discussão, em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Projeto de lei 1499, em primeiro turno, que institui a política de bem-estar, saúde e qualidade de vida, no trabalho e valorização dos profissionais da saúde. Autor, deputado Enes Cândido, relatora, a deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas, todos que acompanham os trabalhos aqui da comissão. Autoria do deputado Enes Cândido, a proposição epígrafe institui a política de bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais da saúde. Matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de administração pública e de saúde para aparecer. A comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Cabe a esta comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição, conforme disposto no artigo 188, combinado com 102, inciso 1, do regimento interno. Nossa conclusão é pela aprovação do projeto de lei 1499, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. O substitutivo número 1 teve a inclusão de um inciso a fim de estabelecer... É um inciso no artigo 4º a fim de estabelecer, como diretriz da política, a implementação de mecanismos já vigentes para a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública estadual, a inclusão do parágrafo 1º ao artigo 4º para prever a realização de vistorias no ambiente de trabalho e realização de exames periódicos de profissionais da saúde, a inclusão do parágrafo 2º ao artigo 4º a fim de prever incentivos à participação dos servidores nos eventos relacionados à política proposta, a transposição do objetivo relacionado à oferta de tratamento psicoterapêutico do inciso 2 do artigo 5º para o novo inciso 8º no mesmo artigo, para que tal tratamento no âmbito da política não fique restrita às instituições de saúde, entidades representativas, e à inclusão do artigo 6º, estabelecendo que o Estado deve monitorar e acompanhar a efetivação da política instituída por meio de relatórios analíticos sobre ações empregadas. São essas as questões, presidente, e a nossa conclusão é pela aprovação do projeto de lei na forma de substitutivo número 1. Em discussão aparecer, em certa discussão, em votação aparecer, os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei 1.890, de 2023, de autoridade do governador do Estado, que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, parte do imórdio que especifica e dá outras providências. Relator, deputado Roberto Andrade, o projeto de lei pretende autorizar a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar a Fundação de Pesquisa Amparo à Pesquisa da FAPEMIG a área de 10 mil metros quadrados a ser desmembrada, conforme o memorial descritivo e apresentado do imóvel. Diante do exposto, opinão pela aprovação do projeto de lei nº 1.890, de 2023, na forma do primeiro turno da forma substitutiva número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão aparecer. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Beatriz Sergui. Peço vistas. Vista concedida e regimental. Eu ia pedir. Cheguei primeiro. Projeto de lei 2.148-2024, de autoria do deputado Zé Guilherme, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bambuíl o imóvel que especifica. Projeto de lei que pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Bambuíl o imóvel com a área de 3 mil metros quadrados situado na Praça da Bandeira daquele município para o funcionamento de escola municipal. Diante do exposto, opinão pela aprovação do projeto de lei 2.148-2024, no primeiro turno, na forma substitutiva número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão aparecer. Incerça a discussão. Em votação aparecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 2.509-2024, de autoria do deputado Rodrigo Lopes, que altera a lei 11.902-5 de setembro de 1995, e cria a medalha ao presidente Juscelino Kubitschek. O projeto de lei visa alterar a lei 11.902-5 de setembro de 1995, e cria a medalha ao presidente Juscelino Kubitschek para incluir no rol dos membros do Conselho Permanente da referida medalha o presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Pelo exposto, opinão pela aprovação do projeto de lei 2.509-2024, tem primeiro turno na forma apresentada. Em discussão aparecer. Encerça a discussão. Em votação aparecer. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 2.601, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que se especifique e dá outras providências. Autoria do deputado Tadeu Leite, relator do deputado Roberto Andrade. O projeto de lei pretende autorizar o Poder Executivo a permutar com a União as áreas de imóvel e propriedade federal identificadas pelas frações A e B por edificações reconciliadas pelo Estado de Minas Gerais para concluir a parte faltando do trecho B do Anel Viário com todo o município de Montes Claros. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.600, em 2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo número um, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecia. Encerra a discussão. Em votação, aparecia. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Suspendo o trabalho por um minuto. Em reunião anterior, foi concedida vice-deputada Beatriz Serqueiro, no parecer, pela aprovação do vencido em primeiro turno. Continua a discussão, encerra a discussão. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a terceira fase da hora do dia, acompanhe o recebimento de discussão e votação das proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento... Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, fazer a leitura do meu requerimento, o deputado que subscreve requer de V. Exª, os termos regimentais, que os projetos de autoridade parlamentar sejam, o quanto antes, incluídos em pauta, considerando que há dezenas de proposições contra a limitação estacionada. Faz muito tempo, nesta comissão de administração pública, a qual segue se reunindo nas terças-feiras, extraordinariamente, na quarta-feira, também nas quarta-feiras, este deputado faz este apelo à presidência dessa comissão para evitar a obstrução indevida do andamento de matérias relevantes a esta Assembleia. Que o requerimento, presidente, possa ser encaminhado ao ofício ao presidente Leonidio Bolso. Requerimento também da deputada Lohana, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado, de Justiça e Segurança Pública e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para a inclusão de servidor adicional na Delegacia de Polícia Civil de Papagais. Essa presidência está recebendo e já colocando em votação os requerimentos em função de que estão tendo dificuldade de coro em razão das eleições. Então, recebido e já colocado em votação os dois requerimentos. Em votação os requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e desconvoca as reuniões extraordinárias, marcadas por ocorrer dia 3 de novembro de 2024 às 15h30 e para amanhã às 4h, às 9h de 2024, às 11h e 14h30. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto